E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, aonde eu vou abrir muitos baús do vendedor galera, fiquei esse tempo todo sem postar, mas tô trazendo top de mar galera, olha isso aqui cara, eu lotei esse baú aqui dos vendedores aqui ó Olha aqui, não sei nem quantos tem aqui nesse baú aqui ó, 10, 20, 35 baús, cara top demais, é o recorde aqui no canal tá, eu espero que vocês gostem, então galera, vamos bater uma meta aí de 1500 likes nesse vídeo, 1500 likes, eu sei que vocês podem, eu sei que vocês conseguem, vocês são mito, são carne de pescoço, então galera, mas vamos primeiro aqui galera, vamos abrir essa árvore de natal aqui, não veio espeluca nenhuma galera, tô com essa arma todinha aqui, vamos jogar pra lá Vamos jogar pra lá, beleza, joga pra lá, cadê? Ah não, não vai né, não vai pra árvore de natal, pô esqueci desse detalhe, deixa eu deletar aqui, a gente tem que pegar aqui né, pra gente poder pegar a árvore de natal de novo né galera, pô top demais Galera, vamos lá, vamos ver a quantidade de arma de fogo que a gente vai pegar aqui, a gente vai no miudinho, no sapatinho, então aí o vídeo vai demorar um pouquinho que é muito baú pra gente abrir aqui, vamos lá Vamos no primeirão aqui galera, vamos fazer o seguinte, vamos começar nos últimos aqui embaixo aqui tá galera, pô deu uma travadinha aqui, beleza Deixa eu sair aqui que deu uma travadinha aqui galera, deu uma travadinha aqui Vamos lá, vamos abrir esse último aqui galera, vamos colocar um usar aqui ó, olha isso, pegamos o devastador, tá bom, o devastador é bom pra gente poder invadir as florestas lá pra poder fazer aquela farmada doida Vamos no do lado dele aqui ó, vamos ver aí qual vai ser aqui do lado aqui, vamos ver se vem uma arma de fogo Veio a massa de serra, top galera, olha isso aí ó, 55 de dano, todo mundo já sabe, mas tem gente que não sabe né, tem gente que não sabe Vamos nesse outro aqui, peraí, vamos botar um usar aqui, ah moleque, veio a espingarda galera, a espingarda é top, todo mundo viu aí quem Eu matando o Big One com a espingarda aí, beleza, vamos no próximo aí ó, vamos lá galera, ó Tem o Racha Cuca aqui galera, Racha Cuca, não repara não galera, que eu tô em viagem aqui, tô na casa da minha mãe aqui E o barulho come solto aqui cara, não tem jeito tá, então se sair vozes no fundo aí, não repara não, porque é isso daí Vamos no outro aqui ó galera, vamos ver aqui, pô a tubarão tá, tubarão tá meio perdido no bagulho, tá pegando tudo Ao invés de usar, vamos jogar de novo esse ribaú pra lá galera, vamos jogar esse ribaú pra lá, porque Senão fica meio zoado aqui, vamos botar pra usar aqui, beleza, olha isso, veio uma M16, top demais, M16 pra gente aí Vamos abrir o outro aqui ó galera, vamos ver aqui, que que vai vir Opa, veio outro devastador, será que a posição aqui galera, pô Deixa eu no comentário aí, a quantidade de baú que vocês já abriram aí, juntando aí, se alguém já chegou no 35 Eu sei que meu camarada gringo aí, o youtuber também, ele postou se não me engano 70 baús cara, top demais Mito, 70 baús, tá de parabéns gringo Vamos abrir outro aqui ó, veio uma Glockzinha, a pistolinha aqui, show de bola Vamos abrir esse outro baúzinho aqui galera, vamos colocar aqui, vamos ver Veio outra 12 aí galera, show Vamos colocar esse aqui, vamos ver Caraca, olha isso galera, já veio 5 armas de fogo, top demais cara, muito top mesmo Vamos colocar aqui, vamos ver o que que vem aí ó Veio racha cuca, vocês sabem que o facão e o racha cuca são as armas de mão É, armas brancas que eu mais curto no jogo né galera Essa daqui não tem jeito, mas vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, cadê, peraí Vamos colocar aqui galera, vamos colocar aqui um dar aqui, beleza Veio outra Glockzinha, show de bola Vamos assim ó, de baixo pra cima galera, de baixo pra cima porque são 35 armas galera 35 armas, o meu arsenal, vou ter que trazer meu arsenal de novo pra vocês né galera Porque tá blindão, boladão, tô conseguindo muita arma, muita arma mesmo cara Vamos ver agora, veio Uh, 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 outra M16 galera, show de bola Vamos aqui devagarinho no miudinho galera, vamos lá, pá Uh, veio a massa de serra galera, a massa de serra Aquele baúzinho abriu lá embaixo, bugou, foi lá pra cima, não sei o que aconteceu Já tem uma outra M16 galera, olha isso Olha quanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 armas de fogo cara, muito bom mesmo Vamos ver aqui ó, vamos ver aqui o que que vem agora Agora veio outra massa de serra, essa é a terceira? É a terceira massa de serra galera Tá sinistro o bagulho, tá louco, tá louco mesmo, show de bola Galera, deixa o like de vocês, se inscreve no canal, beleza? Tô postando outros jogos no canal, tô postando aqueles jogos de tiro lá, de sobrevivência lá Que você cai numa ilha e é geral, você cai com 100, 50 e é um contra o outro lá, dá pra tu formar equipe, beleza? Deixa aí no comentário aí qual o jogo que você prefere desse estilo, tá? Eu posto rules, tô postando knives e o... E o outro eu esqueci, Free Fire, Free Fire, beleza? Qual dos três vocês curtem mais? Se vocês querem que eu traga os três aqui no canal, beleza? E o Jurassic Survival, tá? Que é muito importante O jogo é muito top também, vamos lá galera, vamos botar um usar aqui Caraca, esse barulho tá ficando o que? Blindão, carne de pescoço Veio outra espingarda galera, vamos abrir aqui o de cima aqui Olha esse, ah, tava faltando facão né galera, tem que vir o facão pra gente né Não pode ficar sem facão, vamos lá, vamos lá, vamos abrir aqui sem enrolação Outra massa de serra rapaz Tá bonito hein galera, tá bonito aí Tá ficando justo, tá ficando top, a gente juntar esse tudo de baú Tá? Vamos ver o próximo baúzinho aí Outro facão galera, outro facão Tá maneiro, não tá ruim não Vamos lá, no miudinho do sapatinho galera Vamos colocar aqui Vamos comer uma paradinha aqui galera, vamos comer uma paradinha aqui Porque vocês já viram que A parada aqui é louca, a parada aqui é insana Vamos beber uma água aqui Beleza, vamos botar pra abrir aqui o caixote aqui Beleza, show Outra massa de serra, caraca, massa de serra tá explodindo galera São cinco massa de serra, top Vamos lá, vamos colocar aqui, meu dedo tá suado Então eu não consigo desrealizar na tela aqui cara Aí complica né É complicado, beleza, show Diz aí galera, comentário aí como é que tá sendo o começo de ano de vocês aí Se tá top mesmo, beleza O meu aqui tá delícia galera Tô na praia aqui, entendeu? Eu gravando esse vídeo aqui, vou descer fazer um churrasquinho Junto com a família lá, com meus sobrinhos Meus filhos E o couro vai comer, mano O couro vai comer Vem a espingarda aqui pra gente aqui, ó Show de bola galera Vamos lá, vamos usar aqui Ô moleque Outra espingarda Cara, impressionante isso Outra espingarda Vamos lá galera, vamos abrir outro do ladinho aqui Outro do ladinho aqui Racha cuca neles Show de bola Todo mundo sabe que essa arma aqui é o mais curto Caraca, olha quanta arma de fogo galera Apareceu o vendedor galera Cai pra dentro Vai pro vendedor Às vezes aparece duas vezes no dia Tem evento da moto lá Vai, invade Que geralmente Eu quase sempre tô pegando o caixote lá no evento da moto De quatro idas no evento da moto lá Eu pego um caixote Tá galera Então Vocês ficam espertos Ficam ligeiros aí Que é top demais Beleza? Vamos abrir o do lado aqui Vê a katana Galera Vê a katana aí Katana 35 de dano 1.3 1.3 Puta que pariu Tubarão Mitou agora 1.3 Essa daí Malandro Foi top Agora vamos abrir outro aqui Vamos ver o outro aqui Outro facão Rapaz Facão aqui é carne de pescoço Olha isso Caraca moleque A katana ainda é um pouquinho melhor assim De dano né Mas eu curto mais o facão O facão faz um estrago mais top Arranca a cabeça Explode o coração Vamos lá no próximo aqui galera Vamos aqui Outro Outra massa de serra cara Muito bom mesmo Outra massa de serra Agora aqui tem outro caixotinho aqui Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui De bom aqui cara Se vem Pô não veio um macaco Vamos ver aqui Não veio um macaco Que porcaria é essa cara Tem que vir até agora Outra massa de serra Rapaz É Vamos lá Vamos chegando Vamos chegando Vamos ver aqui ó Vamos usar aqui Beleza Outro facão Rapaz Parou de vir arma de fogo É essa brincadeira mesmo Veio uma Duas Três Quatro Cinco Seis armas branca E não veio uma de fogo Cara Vamos aqui de novo Aqui no miudinho Aqui Ah moleque A glockzinha A pistolinha Simples É a simples Beleza Vamos lá galera Vamos lá Pensamento positivo Outra massa de serra Que isso cara Pô que fi Vamos dar melhorada aí Começou a dar enfraquecida aí Vamos lá Vamos abrir aqui galera Vamos abrir aqui Outra massa de serra Rapaz É muita massa de serra Que veio aqui cara Eu não acredito Vamos começar daqui galera Vamos começar daqui Vamos lá Vamos colocar um abrir aqui Agora veio Um devastador galera Devastando tudo Vamos lá Vamos lá Faltando três baús hein galera Para a gente abrir Vamos ver o que vem de bom Aqui para a gente galera Vamos ver o que vem agora Vamos ver Opa veio outra katana Duas segundas katana Que veio aqui no jogo Aqui beleza Show de bola Agora vamos ver o outro baú Aqui galera Vamos ver o outro baú Vamos lá No último baú aqui galera Repara o O barulho no fundo Não galera Porque Está carne de pescoço hein Vamos lá Vamos lá Então vamos lá Vamos abrir Vamos abrir Penúltimo Veio a massa de serra Veio a massa de serra Agora Agora deixa eu ver O último galera Tem que vir Tem que vir No último baú A cá Tem que vir a cá Cara Não veio Tem que vir no último baú Galera Vamos no último baú Aqui ó Olha isso Um devastador Caraca galera Vamos ver quantas armas de fogo Nós pegamos aqui ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze armas de fogo Onze armas de fogo Pra gente poder invadir o bunker Galera Onze armas de fogo Pra invadir o bunker Vai ser top demais Deixa no comentário aí Qual foi o máximo de baú Que vocês juntaram Tá galera Deixa no comentário aí Que a gente vai ver Quem foi juntou mais aí De vocês aí Dos inscritos Valeu galera Galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo tá É o primeiro vídeo do ano Abrindo os caixotes Do vendedor tá Primeiro de muitos tá 2018 Bombou aqui galera Olha isso ó Abertura de baú lindo galera Então Tamo junto aí galera Um feliz ano novo pra todo mundo Mais uma vez Pra família de vocês Fui